Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o seu canal diário de notícias sociais. Aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo em relação ao INSS, aposentadorias, pensões, benefício da prestação continuada, direito dos idosos e também estamos acompanhando. Estamos de olho no Congresso em relação aos benefícios que podem ser aprovados para os aposentados e pensionistas através dos projetos de leis, como, por exemplo, a suspensão do consignado, o aumento da margem do consignado, que já foi aprovada através da MP 1006 e também, gente, sobre o tão famoso 14º salário para aposentados e pensionistas. Afinal, vai começar a ser pago? Qual o valor? Como que está essa situação? Vou trazer informações atualizadíssimas para vocês e eu vou precisar muito da sua ajuda. Você que é aposentado, você que é pensionista, você que precisa do 14º salário ainda em 2020, eu vou precisar que você fique aqui neste vídeo, porque nós precisamos muito, mas muito mesmo da sua ajuda e eu vou explicar para você a partir de agora. Eu peço a sua ajuda, muito, mas muito mesmo. Desce o dedo no compartilhamento. Faça com que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível. Posso contar com você? Afinal, é um momento importante, é um momento crucial para conquistar esse benefício. Nós vamos ter que nos ajudar e eu conto com você, ok? Vamos lá, vamos entender como que está a situação do 14º salário. O 14º salário, uma ideia legislativa do Dr. Sandro Gonçalves, quero inclusive parabenizá-lo, e vou deixar o link do canal do Dr. Sandro Gonçalves aqui na descrição para você poder acompanhar também as informações com ele. Então, o Dr. Sandro Gonçalves apresentou o 14º salário. Esse 14º salário se tornou um projeto de lei, qual o senador Paulo Paim, o padrinho, digamos assim, do 14º salário. Bom, com isso, gente, ficamos aí na expectativa que fosse votado, mas ficou parado no Senado. Só que aconteceu algo interessante, que é um caminho mais curto. A MP 1006, que é a MP que aumentou a margem do 5% do consignado, o Dr. Sandro Gonçalves redigiu uma emenda, a emenda 48, a qual foi protocolada pelo senador José Silva, ok? E aí, gente, essa emenda 48 trata do 14º salário, que pode ser votada junto com a MP 1006. Olha que interessante. Isso seria um processo mais rápido. Agora nós precisamos muito da sua ajuda. Coloque aqui nos comentários. Hashtag Pauta 1006 já. Hashtag Pauta 1006 já. Eu vou deixar um vídeo aqui, com autorização do Dr. Sandro Gonçalves, para dizer que nós estamos juntos, nós aqui do canal estamos juntos, nessa mobilização em prol do 14º salário. Um vídeo do deputado federal José Silva. E, em seguida, eu vou colocar o vídeo do Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia é que é o presidente da Câmara dos Deputados e que pode, sim, emergencialmente, colocar em pauta essa questão da MP 1006 e, junto com ela, analisar o 14º salário. Assista, gente. Nos ajude. Vamos nos mobilizar. Nós estamos juntos com mais de 35 milhões de aposentados. Fique agora com o deputado federal e, em seguida, com o Rodrigo Maia. ...adiantado de pensionistas sobre o 14º salário. No começo da pandemia, a medida justa foi o pagamento do 13º adiantado. Também uma medida necessária para preservar a vida. Só que chega no final do ano, vocês já tinham essa condição para a compra dos medicamentos, para a compra de alimentos. Ou seja, é preciso, mais uma vez, o Estado brasileiro reconhecer o valor de vocês. Os aposentados e pensionistas. Trabalhou a vida toda e agora precisa, da presença do governo, colocar o 14º salário. Para isso, eu preciso de toda a mobilização de vocês, para que nós tenhamos na Câmara dos Deputados pelo menos 257 votos para aprovar a minha emenda número 48. Portanto, eu já estou mobilizado. Depois de domingo, na eleição, eu continuo mais intensamente essa luta no Colégio de Líderes, na terça-feira, para que seja colocado na pauta essa medida 48 para pagamento do 14º salário. Enquanto que você, mobilizando seu deputado, vamos fazer uma grande mobilização. Agradeço aí aos parceiros, agradeço ao Dr. Santos, que vamos dar 14º salário para reconhecer cada vez mais o trabalho dos aposentados e pensionistas do INSS. Vamos juntos! Sinalizar para a sociedade algo que é insustentável e que esse cidadão, no futuro, vai pagar a conta. Quem é que paga a conta com a queda da atividade econômica, com o aumento da inflação? Nós estamos vendo aumento da inflação nos alimentos. Quem está andando na rua, quem tem relação com as pessoas mais pobres, como os políticos têm, como eu tenho, como eu estou andando na rua aqui no Rio, nas campanhas aqui no Rio, a gente está ouvindo. As pessoas perderam a condição de comprar arroz e feijão para começar. Entendeu? Então, a gente sabe quem paga a conta. Por isso que eu digo, popular dentro do teto. Fora do teto é populista. E quem vai pagar a conta é a própria população. Não adianta você dar mais 30 reais, ampliar um pouquinho o Bolsa Família, ampliar a base, se os preços na ponta dos alimentos estão corroendo todos esses recursos que, em tese, são de boa qualidade para o cidadão. Então, dentro do teto, tudo que for dentro do teto é popular. Tudo que for fora do teto, do meu ponto de vista, é populismo, que vai gerar uma grande recessão. E quem vai pagar a conta sempre será o brasileiro mais simples. É só olhar quem continua gastando e quem não está gastando. A classe A continua gastando. Outro dia teve uma matéria boa. Na Oscar Freire estão gastando. Na Rua Augusta, o comércio todo fechado. Uma cruzando na outra, dando o exemplo de São Paulo. Então, nós não podemos mais...